Siga fazendo o seu caminho, passo a passo, vai escrevendo sua história. O futuro tá aí, na sua frente, pra você se jogar nele e abraçar um mundo de oportunidades e desafios. Compartilhe a caminhada com a sua família, com os amigos, ou com o seu match. Só não deixe as drogas desviarem a sua vida para um beco que pode não ter saída. Não deixe que ela pare os seus sonhos. Siga na direção que você quiser. E pode ser até que você tenha que parar algumas vezes pra recalcular a roda. Mas logo você se encontra e volta pro rumo. Siga em frente. Siga dizendo não para as drogas. Uma campanha da Câmara Municipal de Fortaleza em apoio ao Júnior Branco.